E aí galera, beleza? Ó nós aqui de novo, hein? Eu, Manuel, falando diretamente de São José do Rio Preto, da Kawasaki, beleza? Todo mundo já conhece isso aqui, né? Kawasaki, ó o showroom pessoal, olha, olha só. Existe coisa melhor do que esse showroom aqui de Moto Zero, pra agradar todos os gostos? Existe o Rafinha, existe o Danilo e existe a Fran, essa moça do consórcio, beleza? E existe o, eu vou te mostrar de perto, Leandro, eu nunca te mostrei. Pessoal, eu tava comendo um pedaço de frango logo agora cedo. É frango com bacon? O que você tá comendo aí? Olha lá, bacon! Aqui pessoal, é uma família, eu gosto demais desse lugar aqui. Mas o videozinho de hoje é sobre essa moto aqui, ó, que tá aqui no tapete. Tapete da, esse aqui é o tapete das realizações, né? Todo mundo que vai receber uma moto, a moto fica centralizada nesse tapete aqui, pra tirar foto, um monte de coisa. E mais uma moto que vai ser entregue. O feliz proprietário é o Moisés César Fernandes. E o Moisés, logo, logo vocês vão conhecer ele, não chegou ainda. Eu cheguei primeiro que o dono da moto, pessoal, vê se pode. Mas foi bom, porque, ó, tô filmando a moto e o Michael que tá aqui, o Michael do setor de peças, né, Michael? Ele já tá providenciando pra colocar nessa moto aqui, ó, o protetor de motor. Ela já vai sair daqui, vai lá pra oficina, pra oficina, vai colocar o protetor de motor. O proprietário já sai com ela já, com esse acessório. O Cicibar tá chegando, aí ele vai ser colocado numa próxima oportunidade e outras coicitas más, beleza? Então, ó, você quer saber de peças? Pode ligar aqui pro Michael, né, Michael? Pode chamar que tem já aqui pra você. É isso aí, ó, o Michael tá aí pra atendê-los, beleza? Tem bastante coisa aqui, viu, pessoal? Então, ó, eu tô fazendo essa abertura. Daqui um pouquinho eu volto pra mostrar o Moisés, né, o feliz proprietário da moto. Ele nem sabe que eu já tô aqui, pessoal. Cheguei primeiro que ele. O certo era a gente estar junto, né? Mas eu já vou fazer a introdução, beleza? É isso aí. Daqui um pouquinho eu volto, turma. É isso aí, galera. Voltei, ó. Essa moto aqui é a moto do Moisés. Tá sendo preparada pra colocar aqui o protetor de motor, que tá aqui, ó. Tá aqui, protetor de motor, beleza? Também vai colocar o protetor de radiador na moto. Então a moto já tá... O Moisés vai sair com a moto zero quilômetro da concessionária, já com alguns acessórios, né? Galera, enquanto o Rafinha organiza aqui a mesa de trabalho, ó, tem o protetor de cárter também que vai ser colocado ali na moto, beleza? Então vai instalar o protetor de cárter, o protetor de motor e a telinha aqui do radiador da moto, beleza? Então daqui um pouquinho eu volto, turma. Tchau, tchau. Galera, tá usando o torquímetro aqui pra apertar o parafuso do... do comando central, né? Da pedaleira. Aí, ó. Tem que ser com torquímetro, não pode ser qualquer força, não. Isso aqui tá tudo calculado, os mínimos detalhes. Moisés, isso aqui você guarda, parafuso da tua moto, original. Isso aqui é o proprietário, pessoal. Feliz ganhador, ganhador não, né? Ele tá assinando aqui. Ele ganhou. Carnê Casas Bahia? É Carnê Casas Bahia? Manézinho vai pagar. Tem uma bíblia aqui pra pagar. É, gente boa. Daqui um pouquinho nós voltamos, pessoal. Tchau. 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 É isso aí, galera. Voltei. Aí, ó. Moisés tá recebendo as instruções do Rafael, da moto. Beleza? Ó lá. VUCA S sendo entregue pro Moisés. Menininho tá feliz. Ai, ai. Pessoal, vou fazer um comentário aqui. Moisés tá aqui, o Rafael tá ali. O Rafael tá passando informações pro Moisés. O Moisés tá ouvindo o Rafael. Só que a hora que acabar isso aqui, ele não vai lembrar mais nada. Ai, ai. É isso aí. Daqui um pouquinho eu volto, turma. Tchau. 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 Galera, olha isso aqui. Não, parei todo mundo, parei todo mundo. Olha isso aqui, ó. Novidade. Isso é um milagre. Um milagre. Tá vendo isso aqui? Barrinha do combustível. Não, não é um milagre, não. Isso aí é porque é cliente que veio através do canal do Manézinho. O Moisészinho aqui, ó. Moisés, isso aqui é pra você bater na minha mão, ó. Aí. O Moisészinho aqui, ó. Tá saindo com a moto com o tanque cheio, pessoal. Tanque cheio. É só falar que tá vindo no canal. Pode continuar. Ah, detalhe, hein. Ele tá falando um monte de coisa pro menino aqui. Deixa eu vir pra cá. Deixa eu vir pra cá. Agora, agora ficou bom. Tá falando um monte de coisa pro Moisés. Ele não vai lembrar nada. Porque a hora que você acabar aqui, ele vai ligar lá em casa. Mané, como é que funciona mesmo? Porque é muita informação. Ah, o que que é isso? Pode continuar, pode continuar. Então, tô aqui. A gente foi lá, tira. Indicador de marcha, se não pra baixo, se não pra cima, se não pra cima. Galera, o Moisészinho todo feliz. Você trouxe... Eu pedi pra ele trazer colírio pra pingar, pelo menos. Pra falar que tá emocionado, né? Sai um pouquinho. Sobe na moto, Moisés. Vamos ver como é que fica aí a... Moisés na moto. Depois você já liga. Liga a moto pra gente sentir a moto. Vê se tá no ponto morto de você não matar o Rafael que tá na frente. Aê, Moisés. Aí, ó. Galera, mais um felizardo. Recebeu aqui a moto. Ô, Rafinha, vai lá do lado, Rafinha. É momento de ficar registrado no canal. O Rafinha não gosta, pessoal, de aparecer no filme. Aí, ó. Beleza? Mais um menino satisfeito. Nós vamos filmar o Moisés saindo daqui um pouco com a moto. Pra finalizar o vídeo, beleza? Daqui um pouquinho na volta, turma. É isso aí, galera. Voltei. Tá aqui o Moisészinho. Vai sair com a moto dele, a VUCA S. Eu vou dar umas instruções pro Moisés agora. Tá todo feliz, né, Moisés? Tá todo. Aí, garoto. Ele pegou um capacete da hora. Aquele ali é o filho dele que eu não apresentei, pessoal. É o Vini. Ô, Vini, sai aí no YouTube um pouquinho, vai. É isso aí. Precisa sair no YouTube. O Vini vai seguir a gente. Eu vou com o Moisés dar uma passeada pra ele estrear a moto. Mas o vídeozinho já tá ficando grande, né, Moisés? Vamos ficando por aqui, turma. Até o próximo vídeo. Fui! Fechou! O que é isso?